Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso segundo episódio aqui de SimCity Build It. Estou fazendo através do Tab S10 Plus e com fones de ouvido Buds 3 Pro que a Samsung me emprestou. Tudo aqui a Samsung me emprestou, tá? Então eu estou aproveitando que eu tenho o tablet agora aqui para poder fazer isso, né? Então vamos lá. Deixa eu... Opa, esse é importante para fazer expansão, né? Deixa eu ver se dá para fazer alguma expansão aqui no território. Não, não dá. Está muito longe de fazer, mas está quase lá também, né? Aqui propaganda publicitária, aqui também nós temos. Aqui também dá para expandir, né? Só faltam esses dois trechos aqui para expandir, né? Esses dois aqui para expandir, daí ficamos completos essa parte aí, né? O que mais? O prego já mandei fazer. Aqui mandei fazer já o metal, né? O que mais que nós temos aqui? O prego já está fazendo. Metal. Precisa de metal alguém aqui? Só que precisa de outras coisas, né? Metal, prego, madeira, né? Então a gente tem que mandar fazer madeira também, né? Vamos lá. Madeira. Cadê? Aqui. Madeira também, né? O que mais que eles pedem aqui, né? Gente, eu estou retomando aqui, tá? Aquela, esse cheiro verde aqui, que é meio chatinho de fazer, né? E pregos também, né? Cadê o cheiro verde? Cheiro verde é meio chatinho de fazer. Precisa daquelas sementes ali também, só que as sementes, elas levam 20 minutos, né? Então manda fazer aí também. A gente vai ter que voltar na nossa cidade para mandar fazer mais uma bolsa, né? Mandar fazer mais uma bolsa. Aqui não, do lado, né? Mais uma bolsa, né? E aqui, o que nós temos aqui? Já cumprimos aqui o nosso... Opa! 25 mil. Ganhamos. Então, beleza. Ganhamos aqui também. E ganhamos aqui também. Beleza. Você chegou no nível 2. Parabéns. Alcançou... Não, depois. Mostre-me agora, né? Eu ganhei umas moedinhas aqui, né? Coletar as moedinhas aqui. Não ganho nada, só vou ganhar no nível 4, né? Porque eu sou o free, né? O que mais que nós temos que fazer? Opa! Temos aqui outra, né? Mas essa aqui eu não vou participar, né? Do 1770, né? Expandir área, não. Conclua fileiras do QG, também não. Produza e depois colete. Esse cara aqui também não, né? O que vocês estão vendo, eu não estou tocando aí. Produzir 5 relógios, também não. O que mais? Edifício ômega, né? Primori. Produz depois colete 5 desse aqui esportivo. Eu não sei do que é esse esportivo. Eu não lembro. Faz um tempo já que eu fiz aí, né? Então, eu não lembro, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa cidade, né? Neste segundo episódio aqui. Pessoal, se estiver gostando aí, deixa um joinha aí para nós, tá? Deixa eu ver aqui. Tem lá a raquete de tênis, né? Deixa eu ver onde que eu encontro essa raquete de tênis para produzir. Eu acho que ele não tem. Eu acho que eu preciso fazer aqui, ó. Preciso virar aqui. Não, é no comércio que eu tenho que vir. Comércio. Opa! Lojas de brinquedo. E também aqui, ó. Esse cara aqui, que é o esportivo, que ele pede. E a loja de brinquedos também, né? Que está próximo aí o dia das crianças aí também, né? Então, loja de brinquedos aí, né? Vamos ver esse aqui, o que ele faz, ó. Para produzir. Não tem ainda para produzir. E lojas de brinquedos, ó. Ele fez aí, soltou esses outros três brinquedos aí para produzir. Fala para produzir três. Quanto tempo leva? Uma hora. Uma hora e quinze. E uma hora, né? Então, leva um certo tempo aí para produzir. E aqui? Martelo. Não. E esse aqui, até a gente poderia produzir três. Esse aqui, né? Chocolate. Tênis. Química, né? A gente pode mandar fazer química. Deixa eu mandar fazer aqui química, gente. Deixa eu ver aqui. Não. Produção completa. Assista o vídeo de anúncio para concluir a produção. Eu vou pausar o vídeo e assistir para concluir, tá, gente? Prontinho. Voltamos aqui. Eu vou recolher as minhas sementes. E para fazer a nossa... Esse cara aqui, ó. Hortaliça, né? Leva 16 minutos. Vamos fazer duas. Tá bom. Uma só, né? Está pedindo uma. Uma só que a gente vai fazer então, tá? Aqui o prego a gente já pode puxar um. Acho que a gente já pode consertar mais uma área residencial aqui, né? Então a gente vai consertar essa área aqui também, tá? Se bem que eu tenho mais três áreas para consertar... Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui. É no... Ou aqui. Cause... Dois desastres. Eu não tenho para consertar área aqui, né? Uma pena. Para causar dois desastres. Esse não dá. Expandir cidade, QG, tal... Aqui tem que produzir cinco em cinco horas, né? Produza vinte e um dessa especiaria aqui, né? A gente pode mandar fazer vinte e um, né? Vamos lá. Vou pegar aqui. É... Cinco. Dez. Enze. Vinte. Vinte e cinco. Pronto. Já deixa ele fazer aí. Assim que terminar, a gente já ganha também uns pontinhos ali, né? Aqui a gente ganha também alguma coisa? Não. Ah, esqueci de pegar o din-din com a prefeitura aqui também, né? Cadê? Tem um din-din na prefeitura aqui. O que você quer? Mezgabá. Não. Aqui. Prefeitura. Não. Então já devo ter recolhido o dinheiro aí na prefeitura, né? Madeira. Temos... Mais cinco de madeira aqui. Deixa eu ver. Tá chovendo agora aí, né? Mais dois pregos. Uma bolsa. Então eu tenho que mandar fazer mais pregos aqui, né? Cadê os pregos aqui? Não. Aqui. Não dá pra fazer mais um prego aqui, né? Não temos mais metal. Metal a gente tem que mandar fazer, né? Já ficou pronto ali, né? Aqui não tem como. O que você quer, meu filho? Aprimorar. Nível cinco. Aqui a gente consegue aprimorar esse cara? Edifício residencial. Conseguimos. Mas eu queria ter uma tarefa pra isso, né? Eu queria ter uma tarefa pra isso. Porque se... Pra valer a pena, né? Não tem aqui. Expandir cidade. Aprimorar. Só tá aprimorar ômega, né? Causa desastres. Não. Eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou iniciar e depois eu vou cancelar. Ah, ele vai ter aquele lá do aeroporto. Aeroporto. O que nós temos aqui do aeroporto? Deixa... Opa! Não. O que nós temos aqui do aeroporto? Não, não e não. Ninguém. Temos também o mercado global. Faz tempo que eu não entro aqui no mercado global, hein? Bastante coisa pra vender. Legal, hein? Legal. Legal. Temos metais aqui. Então, vai usar também. Pra produzir um pouquinho mais... Mais um pouquinho aqui do... Metal. Deixa eu ver como que tá nessa bolsa lá no... Opa! Não temos nada aqui? Não. Não temos bolsa aqui. Pronto. Tem anandulado, né? Quatro minutos. Mandar fazer mais uma bolsa aqui, né? E aqui tem que mandar produzir os carinhas aqui. Senão a gente fica sem a matéria-prima, né? Beleza. Vamos lá. O que você quer? O que você quer? Não. Não vou vender, não. Tem... Ah, também tem expansão do nosso... Cadê a expansão do nosso... Cadê a expansão do nosso... Aqui a prefeitura também, né? Não, eu quero... Aqui. Não. Não. Aqui. Aqui é o nosso estoque, né? Ampliar depósito. Ixi, tava faltando bastante, hein, gente? Está faltando bastante, né? Mas... Vamos lá, né? Eu acredito... Ah, a gente tem que... Na cidade do Daniel aqui, né? Assim que eu... Terminar aqui... A gente... Opa, engrenagem eu quero. Eu quero esse, 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 esse... E eu quero todo mundo. Aqui, temos ainda aqui... Ah, um presentinho, né? Espírito de milho, beleza. Acho que não temos mais nada. Então, beleza. Então, agora a gente vai voltar pra cidade. E... Eu acho que eu já vou acabar esse episódio também, né? Que tá bom pra começo, né, gente? Diz aí pra mim o que vocês acharam. Vai ser... Acredito que seja um episódio por semana. Pra aqueles que puderem deixar aí um joinha, eu agradeço. Beleza, gente? Então é isso. Eu volto aí num terceiro episódio e... Bora lá, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau!